Oi mozada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo de feliz porque hoje eu trouxe uma receita aqui pra vocês que faz 10 dias que eu tô testando 10 dias que eu tô usando uma receita simplesinha de tudo pra caspa e faz 10 dias que eu tô sem caspa, gente do céu porque só nós que tem caspa sabe o que nós passa nós compro o shampoo, é louco de bom demora um tempinho, nem acaba o vidro o shampoo par de funcionar, vai gente no mercado comprar outro vidro de shampoo, e é a mesma coisa demora um tempinho e par de funcionar, e nessa brincadeira eu já rodei o mercado inteiro, já não tenho shampoo pra testar mais, isso com o shampoo de caspa é o mais caro da prateleira, né? eles aproveitam a nossa lamúria e sobe o preço porque eles sabem que nós não tem pra onde correr nós tem que comprar o tal do shampoo de caspa mas daí veio um negócio na minha ideia, eu falei, por que que eu não testo? vou fazer, hoje faz 10 dias já, eu não aguento mais, eu vim aqui trazer pra vocês essa receita é tão simples, fubá, que o vídeo vai ficar até curto, vocês vão adorar também já tô podendo até fazer aqueles comercial de caspa, caspa? pode procurar, você tá querendo ficar sem caspa também, fubá? Você não aguenta mais pagar caro em shampoo de caspa? você quer fazer o teste de 10 dias na sua casa? a hora que você faz assim, parece que tá nevando na sua frente? Você, né? porque eu posso fazer assim, fubá? se pular é pior, porque caspa me mantém então se inscreva aqui, fubá se você já assistiu mais de 3 vídeos meu e não se inscreveu ainda é injusto, fubá porque se você assistiu 3, é porque você gosta então você tem que clicar aqui e se inscrever quem já tá inscrito, deixa o joinha aperta o sininho pra receber as notificações e vamos arrancar essa caspa do seu couro, da sua cabeça agora primeiro de tudo, fubá eu peguei o shampoo do mais barato que tinha no mercado eu peguei esse Darly 5,50 o valor dele gente, eu sou da época que o Darly era de outro jeito o vidrinho era diferente vocês lembram desse Darly? olha, ficou chique agora mas aqui tá escrito que é igual o outro só mudou o vidro que é pra iludir a gente ilude mesmo deixa eu ver o cheiro dele hum, cheiro daquelas pessoas que tomam banho na sexta-feira pra ir pro bar aquelas meninas que tá com o cabelo pingando, colendo e assim com as costas tá tudo moiada tem esse cheiro mas é gostoso ó, então o que você vai fazer, fubá? você vai pegar um copo vocês acreditam que eu fui no bar no sábado bebi, bebi, bebi domingo a hora que eu acordei amanheci com esse copo na mão eu não sei porquê acho que é brinde que veio comigo então eu vou usar esse copo de beldo aqui mesmo ó, você vai pegar o seu shampoo, fubá pegue do mais barato eu garanto pra você que funciona ó, coloca aqui a metade de um copo pra você fazer seu teste de 10 dias e você vai pegar um vidro de shampoo velho shampoo velho não shampoo que acabou e vai... ai meu Deus calma aí e vai colocar o shampoo aqui dentro lembre de lavar o shampoo antes não vai misturar um shampoo com o outro passe uma água que não custa nada pior que shampoo que nem guspo, né? demora pra cair ó, coloca aqui a metade do copo depois, fubá olha o pulo do gato você vai pegar um soro fisiológico e vai colocar metade do copo também eu já fiz vídeo de soro fisiológico vocês viram que eu fiz um vídeo passando na barba ensinando como que tira a escamação da cara da barba do bigode da sobrancelha e daí eu pensei por que que eu não tento passar no cabelo? vai que funcione e daí eu fiquei com isso na cabeça eu falei vou passar fui lá, misturei com dó, né? que vai que não funciona e perde e fiz fubá do céu do jeito que eu tô ensinando sempre e não é que funcionou? ó, coloquei a metade aqui e se coloca junto aqui no vidro a espuma também que é muito importante na verdade, fubá vou ser bem sincero com vocês eu coloquei até mais um pouquinho aqui assim, ó mas só um pouquinho que era pra poder lavar o copo tem gente que é pobre não pode tá perdendo as coisas, né? lavei o copo com um pouquinho do soro fisiológico e joguei aqui dentro também, ó coloquei mais um pouquinho faz assim pra dar uma chasqueada boa aqui põe lá dentro também, ó só um pouquinho só pra poder lavar e tirar o resto do shampoo mesmo que não é porque o shampoo é barato que a gente vai desperdiçar também, né fubá? daí você fecha o vidro de shampoo, ó e dá uma chacoalhada não faça assim muito com força não vai devagar assim, fubá só pra misturar mesmo se não vira uma espumeira daí não dá certo é bom você fazer de um dia pro outro porque daí dá tempo da espuma sumir e tá feito o nosso shampoo de capa, fubá agora eu vou mostrar pra vocês como que eu tô usando vamos supor que aqui seja um banheiro um banheiro belíssimo tipo um banheiro do Silvio Santos e vamos lavar a cabeça daí vai cair a água pronto, fubá depois que você tiver com a cabeça molhada eu pego um pouco do shampoo toma cuidado que ele fica aguado agora mas isso já é normal na sua vida, né? porque pobre já é acostumado a jogar água no shampoo a diferença é que agora nós jogamos soro fisiológico põe um pouquinho na sua mão, ó vai ficar aguado mesmo não dá pra mostrar pra vocês, ó mas é shampoo e daí você passa na cabeça, fubá passa bem pega mais um pouquinho aqui, ó joga aqui em cima que ele desce pega os seus dedos é bom que tem a unha suja já aproveita e limpa a unha no cabelo faz assim, ó aqui no cucurucu um do que coça bastante com a caspa gente, por Deus do céu tira a caspa aquelas fidinhas que aparecem na cabeça da gente sai também aquelas caspinhas amarelas olha, tudo esse negócio que incomoda sai pronto, fubá ó, passei bem daí, essa primeira não vai fazer espuma então nós vamos enxaguar a cabeça pra passar uma segunda vez cadê o chuveiro? ó lá pronto, fubá enxagou bem agora nós vamos passar de novo o shampoo o nosso shampoo batizado com soro fisiológico ó, põe um pouquinho na mão aqui e põe na cabeça agora sim vai fazer espuma, fubá ó porque na primeira você arrancou o grosso agora que faz uma espuma gostosa então lembre, tem que lavar duas vezes sempre olha que delícia sua cabeça fica que nem boca de cachorro louco tudo cheio de espuma esfrega o ponto dos dedos certinho depois que esfregou, fubá agora é a hora de deixar três minutos reagindo que é a hora que você aproveita pra ensabuar o corpo ensabuar o rego esfregar o pé lavar o sovaco lavar atrás da orelha que a mãe falava que é atrás da minha orelha dava pra juntar a couve de tão chunjo que era já reagiu os três minutos você já tá piscando de limpo daí que você vai repassar a água pra tirar tudo o shampoo da sua cabeça pra deixar limpinho então eu vou pro banheiro agora pra repassar meu cabelo também tomar um banho bem gostoso e já volto aqui pra terminar o vídeo, fubá espera aí e pronto, fubá já tomei banho lá já tô cheirosinho com o cabelo lavado depois é só pentear, fubá do jeito que você gosta dá uma penteada boa no seu cabelo pra ficar com um aspecto bonito e tchanam assim que eu fiz, fubá olha, vou ser sincero pra vocês tá sendo bom até pra lavar a cara faz dez dias que eu tô fazendo isso e faz dez dias que eu não tenho caspa pra mim tá funcionando, fubá talvez funcione pra você também faça o teste dos dez dias na sua casa também se for bom, você continua se não for, você para porque é uma receita baratinha todo mundo dá pra fazer faça com o shampoo que você tem na sua casa do mais barato eu acho que é melhor ainda porque não tem aquelas coiseiras no shampoo, né e um soro fisiológico é baratinho, fubá vá lá na farmácia, pega um faça o teste dos dez dias depois conte pra mim se foi bom pra vocês porque pra mim tá sendo maravilhoso melhor que muitos shampu caros no mercado que se eu tô vendo lá já não vou pagar também e é isso, fubá eu espero que você tenha gostado dessa receita eu espero que seja boa pra vocês igual tá sendo pra mim e eu espero muito que vocês tenham gostado gente do céu e eu quero pedir um negócio pra vocês que é muito importante traga a gente pro canal acha alguém que não tá inscrito ainda pega o celular e faça se inscrever faça seu namorado se inscrever faça seu marido se inscrever faça sua amiga se inscrever faça sua prima, seus parentes pega o celular desde escondido e inscreva vocês mesmo gente do céu ajuda o canal a crescer porque daqui a pouco nós vamos ser um canal bem grandão aqui embaixo tem a playlist tá cheio de coisa pra vocês verem tá cheio de receita aqui do lado tem dois vídeos assista um dos dois vídeos, fubá porque eu acho que você pode gostar de um dos dois e o mais importante que agora você não vai ter caspa mais, né? então sorria sorria bastante, fubá eu quero ver o céu da sua boca, até muito obrigado por me assistir até aqui tchau até o próximo vídeo, ó caspa? pode procurar tchau 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 tchau